Presidente Prudente, os motoristas que foram multados pelos radares de trânsito considerados irregulares pelo IPEM não precisam se preocupar, viu? A Prefeitura decidiu acatar a recomendação do Ministério Público para anular essas multas. O Executivo não informou o número de multas que serão canceladas, mas os motoristas deverão ir diretamente na SEMAV para receberem as orientações de acordo com cada caso.